Então, esse livro veio trazido da Europa medieval para o Nordeste, segundo Câmara Cascuda, é o livro mais lido no Nordeste durante o período do século XIX, século XX. É um amanaque, e aí o Mauro e o historiador encontraram e trouxeram esse enredo. Então, deve começar lá a história na Europa medieval com a questão da alquimia, e vai chegar ao Brasil mostrando tudo que nesse almanac, porque seria o Google da época, esse almanac trazia de informações úteis para as pessoas, que na Renário Lunário eram as fases da Lua, mas à medida que ele foi evoluindo, foi acrescentado nele informações gerais, inclusive até no final de ervas, de plantas que ajudavam a curar, a ter problemas de, sei lá, de... Entende? Tem tudo, desde os signos, desde os movimentos lunares, desde a época de plantar, desde a época das chuvas, a questão das marés. Então, esse livro ia auxiliando todas essas pessoas mais simples e humildes. Por isso que tem essa questão de ser o mais lindo Nordeste. E aí